Minas Gerais perdeu no último sábado um dos seus parlamentares mais atuantes e queridos, o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, do PSDB. Ele tinha 68 anos e estava no sexto mandato consecutivo na Assembleia de Minas. Nascida em Uberlândia, no Triângulo, era também produtor rural. Foi presidente do Sindicato Rural por oito anos e secretário de Habitação e de Agropecuária do município. Na Assembleia, foi líder do PSDB por cinco anos. O bom trânsito e a capacidade de escuta e diálogo fizeram ele ser escolhido pelos governadores Antônio Anastasia, Alberto Pinto Coelho e Romeu Zema para ser líder do governo na casa. A função do parlamentar, eu acho que é nessa de estar realmente fiscalizando, buscando dar uma condição melhor à população, mas mais do que isso, cuidar dos direitos do cidadão. Em fevereiro de 2021, Luiz Humberto contraiu o covid-19. Ficou 67 dias internado no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, por complicações da doença. Na manhã do dia 17 de abril, a família confirmou a morte do deputado. Como forma de homenagem, o bloco parlamentar Sou Minas Gerais, do qual o deputado fazia parte na Assembleia, mudará de nome para Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro. Nas redes sociais, o governador Romeu Zema disse que firmou com Luiz Humberto uma parceria produtiva e que conheceu um ser humano de grandeza ímpar, referência de homem público. O PSDB de Minas postou que Luiz Humberto acreditava na política como labor engrandecedor, capaz de construir soluções e erguer pontes, longe de radicalismos. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, escreveu sobre a perda inestimável para o Estado, que Luiz Humberto deixa um riquíssimo legado de dedicada atuação à população mineira. Perdemos um grande companheiro. Minas perde. O Triângulo Mineiro perde muito. Com a força, a determinação, a amizade e a liderança do parlamentar Luiz Humberto. É uma referência de ética, de dedicação e de trabalho. Agostinho Patrus ainda decretou luto oficial de três dias no parlamento mineiro. Luiz Humberto Carneiro deixa a esposa Sara, as filhas Lavinia e Bárbara e dois netos.